Na nova expansão de Magic The Gathering, nos deparamos com algumas cartas escritas em letras élficas. Será que podemos decifrá-las e entendê-las? Michael Vane e Tolkien Talkers, sejam bem-vindos ao novo episódio do TT Languages. Sou Augusto Ornelas, leitor e estudioso de Tolkien há quase 30 anos. Como parte da equipe do TT, venho trazendo sempre a todos vocês curiosidades e detalhes não só sobre os idiomas criados pelo professor, em especial as línguas élficas, mas também sobre outros aspectos linguísticos e filológicos de sua obra, incluindo-se aí considerações sobre o trabalho dos tradutores. Antes de mais nada, como de costume, peço que deem um like, comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal, não se esqueçam de clicar no sininho das notificações e compartilhem esse vídeo com seus colegas. Lembrando que, se quiserem fazer parte da membership do TT, é só clicar aqui embaixo no Seja Membro e ter acesso a conteúdo exclusivo, além do que já é oferecido semanalmente. Não esqueçam também do botão Valeu Demais, explicado no vídeo indicado aqui em cima. Além disso, considerem utilizar nossos links afiliados, aqui abaixo na descrição do vídeo, para adquirir livros de Tolkien na Amazon ou no Submarino. Em junho deste ano, o famoso jogo Magic the Gathering lançou uma expansão baseada em O Senhor dos Anéis. Nessas duas lives aqui ao meu lado, o César e o Bruno Prieto, do canal Camelot Gaming, analisaram esse lançamento. São tantas cartas, tantas artes magníficas, encomendadas especialmente para essa coleção, que foram necessárias duas lives de mais de três horas cada para tentar mostrar e debater tudo. Como o César mostrou na segunda live, de todas as cartas da expansão, quatro estão inteiramente escritas em letras élficas. E nesse vídeo, entenderemos o que está de fato escrito ali, no estilo TT Languages. Vamos lá? Podemos dividir as cartas em élfico em dois grupos. Primeiro, nós temos essa carta única e especial aqui, com um texto bem específico, que talvez alguém de vocês já reconheceu. E, em seguida, temos essas três cartas, diferentes, mas com um outro texto idêntico entre elas. Comecemos a carta diferente. Vemos uma imagem do Um Anel com a expressão em Quênia, o alto élfico, na faixa do topo, dizendo I mine korma, uma tradução bilateral ligeiramente equivocada para o Um Anel. I é o artigo definido o. Mine seria o numeral um. I korma é anel. O pequeno erro está que a forma mais aceita para o numeral um não é mine, mas min. Deveria estar ali, I min korma. Abaixo da pintura, temos Nyarna tamna. Nyarna, em Quênia, significa história, lenda. Vemos essa palavra em Nyarna valarianden e Nyarna valinoren. Os anais de Beleriand e os anais de Valinor. Valinor, duas obras de Pengolo de Gondolin, traduzidas para o inglês antigo pelo marinheiro Elfwena. A história dessas duas obras é contada em ciclos. Desde o mais antigo, escrito no começo dos anos 1930, compilado em A Formação da Terra-média, volume 4 da História da Terra-média. Uma versão escrita anos depois, publicada no volume 5, A Estrada Perdida, culminando na versão tardia dos anos 50, Os Anais Cinzentos, publicada no volume 11, A Guerra das Joias. Dessa última versão, obtivemos boa parte do que Christopher Tolkien publicou em O Silmarillion. Nyarna, então, significaria aqui lenda. E Tamna é algo que foi fabricado, um artefato. Só que Nyarna, Tamna, dessa forma assim, com palavras justapostas, não significa nada. Como sugeriu o Saulo Maia, nosso parceiro do canal Elfwetcetra no Instagram, em uma postagem bem recente, uma saída poderia ter sido escrever Nyarno Tamna, com a primeira palavra na forma possessiva, dando algo como artefato de lenda. Para quem joga Magic, parece que isso é uma referência a uma classe de artefatos que aparecem nas cartas, os chamados artefatos lendários. No quadro da parte inferior, é, na verdade, bem simples de se entender. Não está em Quênia, mas na língua de Mordor, e nada mais é do que os versos do Anel, que sabemos estarem gravados no Objeto de Poder. Como vimos em A Sociedade do Anel, lê-se Um anel que a todos rege, um anel para achá-los, um anel que a todos traz para na escuridão atá-los. Algo que eu devo comentar aqui, no entanto. Sendo bem sincero, tudo o que gastaram e gastaram bastante, e muito bem, com os artistas que fizeram todas as ilustrações impressionantes dessa coleção, por alguma razão arcana, não gastaram nem com o tradutor de élfico, muito menos com quem desenhou as letras. A fonte não está muito legal, e o espaçamento entre as letras é estranho, para dizer o mínimo, chegando a ser abertamente errado em algumas partes. É uma pena, poderiam ter investido um pouquinho mais e contar com um trabalho impecável de ponta a ponta. Veremos na tradução das outras cartas que isso acabou gerando alguns equívocos importantes de tradução, que, no entanto, a gente pode transformar em algo positivo, uma oportunidade para aprender mais sobre o élfico e como poderia ser melhorado o texto. Vamos então para as outras cartas? Como eu disse antes, as três carregam o mesmo texto, então vamos nos concentrar em apenas uma delas. Aí no topo, lê-se Sol Korma. Korma é fácil, significa Nel, como nós já vimos. Mas o que seria Sol? Acompanha muito o debate entre linguistas entusiastas das línguas toquenianas, e todos, sem exceção, ficaram sem entender. A palavra Sol, escrita assim, não existe no Quênia. O mais perto seria Sol, com a vogal longa. Redução do Sindarin, Thol, que significa Elmo, capacete. E alguns defendem algo como topo ou alto. Seria um alto anel? A resposta é mais simples. A maioria de nós que gostamos das línguas toquenianas até sabe da existência do jogo Magic, mas, na verdade, muitos de nós nunca jogamos. Confesso que esse é certamente o meu caso. Por isso, não pegamos automaticamente a referência. Só que uma busca rápida em comunidades de jogadores nos explica um mistério. Praticamente todos os decks de Magic já lançados costumam ter uma carta, ou um conjunto de cartas, que se chama Anel Solar. Tradução para o que em inglês dão o nome de Sol Ring. Dentro do contexto dessa expansão, baseada nos seus anéis, parece remeter aos demais anéis de poder. Mas, para dialogar com aqueles que já jogam Magic há décadas, deram a eles, enquanto conjunto, um nome com que eles estariam mais acostumados. O Anel Sol. O Anel Solar. Pronto, resolvido o enigma. Nessa faixa, abaixo da imagem, temos Tamna. Artefato. Não é mais um artefato lendário, como na carta que analisamos antes, mas apenas um artefato comum. No quadro abaixo, é que temos algo mais interessante. Dialogando com a carta anterior, onde tínhamos aqueles dois versos da língua de Mordor, no Poema do Anel. Aqui temos o restante do poema, só que em uma tradução um tanto livre, e devo admitir, um tantinho desastrada para o Quenya. Vamos lá, linha a linha? Aqui traremos a transliteração exatamente do que se lê em cada verso, seguida de uma tradução mais literal. Nelde é o número 3. Kormar, o plural de Korma, anéis. Aranin significa para os reis. Eldaron, dos elfos. Nu é a preposição sob, abaixo. E I-vilha é literalmente o ar. Aqui querendo dizer, provavelmente, o céu. Nesse contexto, no entanto, uma palavra melhor seria Menel. Traduzimos, então, de forma literal, como Três anéis para os reis dos elfos, sob o ar. Observação sobre esse verso. Além do problema ali com a palavra escolhida para céu, o tradutor aparentemente não sabia que os numerais de dois em diante normalmente seguem o substantivo e não o precedem, em Quenya. Kormar, Nelde, soaria mais natural e correto. O próximo. Otso é o número 7. Heruim significa para os senhores. Naokoron, possessivo plural de Naoko, uma das traduções para anão. Dando assim dos anãos. Mi é uma preposição em ou dentro. Om bom ardi. Aqui temos um outro problema. Assim não significa nada, mas podemos presumir que quem desenhou as letras se confundiu e trocou um dos Tenguar. Mba, em vez de Nda. Em vez de Om bom ardi, devia querer ter escrito Ondo mardi. Ondo é rocha, da mesma raiz de Gond, em Gondolin ou Gondor em Sindarin. Emardi seria habitações, casas no plural. O tradutor resolveu ignorar o possessivo em seus salões, nas suas casas, no entanto. Mas eu proporei ao final do vídeo resgatá-lo. A tradução literal aqui nos daria 7 para os senhores dos anãos dentro das casas de rocha. Mais uma observação agora sobre esse verso. Naoko é uma palavra um tanto pejorativa para os anãos. Significa algo como atrofiado, deformado. Essa palavra remete a uma época em que elfos e anãos não se davam bem. Na época da guerra que destruiu Doriath, por exemplo. Existem em élfico palavras um pouco mais diplomáticas para se referir a eles. Mas já que esse verso possivelmente foi composto por Sauron. Não acho que ele teria muito problema em ser um tanto grosseiro. Concordam? Próximo. Nerte firimoen qualambar. Nerte e nove. Firimoen para os mortais. Nesse caso, um lampejo de inspiração do tradutor. Pois ele utilizou uma palavra antiga da época de A Estrada Perdida, usada ali para se referir aos homens como aqueles que morrem, que perecem. A partir da raiz fir, morrer, fenecer. Qualambar seria destinados a morrer. A princípio parece uma justaposição meio estranha da raiz qual, utilizada para a morte, mas de forma dolorosa ou violenta, e a raiz que nos dá âmbar ou umbar, destino. Só que aqui, devo admitir, foi um outro flash de genialidade, sinal que a pessoa contratada teve acesso, sim, a materiais muito bons em sua formação. Essa palavra é inventada que é um trocadilho, uma referência a uma frase de Tolkien que só conhecemos no periódico Wiener Tengwar, número 49, de junho de 2007, onde temos uma saudação em Quênia. Que o vosso filho, ou filha, seja destinado à luz. Tolkien, de fato, criou nessa frase a palavra calamba, destinado à luz, a partir de cala-luz. Nosso tradutor aqui resolveu invocar esse exemplo pouquíssimo conhecido, de uma forma muito inteligente, e sugeriu qualambar, de sonoridade quase idêntica, embora com um tipo de morte um pouquinho equivocada. Ele, no entanto, errou na declinação da palavra, que deveria ser qualambari, para concordar com o substantivo anterior, firimói. A tradução literal é assim, nove para os mortais destinados à morte. Próximo. Mine moriherun mori mahal maresse. Mine, ou melhor, min, como já vimos, acima seria um. Moriherun, para o senhor negro, para o senhor sombrio. Mori mahal maresse, seria em seu trono negro. Esse final tem mais um errinho. O possessivo da terceira pessoa singular é ria, e não re. O que daria mori mahal mariasse. De novo, traduzimos literalmente para um, para o senhor escuro, em seu trono escuro. E por fim. Mori mares se iasse nar mordor. Mori mares se seria na terra negra, na terra escura. Iasse é um pronome relativo de lugar. Onde, em que. Nar, o verbo ser, estar, existir no plural. Estão. A. Existem. Mordor, assim em quenha, significaria sombras, plural de mordo. É uma escolha pouco feliz, no entanto. Pois, embora até tenha um dos sentidos registrados nos dicionários como sombra, mordo seria mais para o sentido de mancha, mácula. Acho que o tradutor optou por essa palavra, em vez da mais correta, lumbuli, plural de lumbule, por causa da palavra em sindarin, mordor. Mordor, claro, é a terra escura, no élfico cinzento. Combinação de morn, negro escuro, e dor, terra país. Em quenha, seria como vimos ali no começo do verso, mori nore. Literalmente, temos assim, na terra escura, onde estão as sombras. Ou na terra escura, onde estão as manchas. Como disse, essa tradução tem vários problemas, mas, por outro lado, há alguns momentos em que ela brilha. Aparentemente, ao tradutor foi dada a missão de colocar o poema do anel em élfico. Só que ele teria de fazê-lo com o menor número possível de sílabas e palavras, uma vez que o espaço é bem limitado na carta, o que o impediu de talvez fazê-lo de forma mais autêntica e correta. Tentando manter e respeitar muitas das escolhas vocabulárias do tradutor, e apenas corrigindo os erros mais gritantes de gramática e grafia aqui e ali, eu sugiro então essa versão ligeiramente alterada. E aí, o que acharam? Mesmo com esses probleminhas apontados, eu congratulo a empresa por pelo menos tentar dar esses easter tags para nós, fãs de Tolkien e de seus idiomas, não? E, ao mesmo tempo, incentivar quem só conhece o jogo de cartas a ir atrás e descobrir o que está de fato escrito ali. Até para poderem utilizar esses artefatos da maneira mais eficiente e correta durante as partidas. De maneira resumida, apesar de tudo, eu aplaudo essa iniciativa. Diga aí nos comentários o que vocês acharam. E, com isso, ficamos por aqui. Postem suas dúvidas e perguntas nos comentários aqui embaixo. Não se esqueçam de deixar um joinha no vídeo, compartilhá-lo e se inscreverem no canal. Se certifiquem de nos seguirem em todas as nossas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, para saber antes de todos as novidades do Tolkien Talk. E, mais uma vez, considerem se juntar à nossa membership e deixar um valeu demais nesse vídeo para nos dar aquela força. Nos vemos no próximo episódio do TT Languages. Namárië!